Bom dia, bom dia a todos. Um dia de muito movimento aqui na Câmara ao longo do dia, até a noite com essa reunião emergencial, como a gente viu aí, com o ministro Paulo Guedes, presidente da Câmara, do Senado. Duas repercussões do coronavírus em pauta aqui na Câmara. A questão de saúde mesmo, com o ministro Mandetta, essa comissão geral, e a questão econômica, que é uma necessidade do país de se preparar para enfrentar essa epidemia, que deve aumentar, os números estão crescendo, deve aumentar nos próximos dias, por conta do contágio do Carnaval, amanhã faz duas semanas do início do Carnaval, então a previsão é de que aumentem ainda muito esses números, até que entre numa situação mais tranquila para o país. A gente está aqui com dois deputados, vamos agora repercutir um pouco dessas medidas e ver o que pode ser feito pela Câmara. O deputado Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, e o deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, começando com o deputado-general Peternelli. Como é que você avalia esse pedido do ministro Mandetta, essa possibilidade de R$ 5 bilhões para essa emergência no país? Bom dia. Um bom dia a todos. Eu vejo como muito positiva essa atuação do Ministério da Saúde, vejo como muito positiva a atuação do Legislativo, do próprio presidente Rodrigo Maia, de contribuir com essa atividade, e vejo como positiva a atuação de todos os parlamentares, da oposição, sempre no intuito de combater isso que pode ser um grave problema, que é o coronavírus. As medidas tomadas pela Câmara e a necessidade desse recurso, as preparações, a atuação do Ministério da Saúde tem sido uma referência positiva. E nós devemos estar atentos para evitar que esse problema se propague pelo Brasil. Deputado Benedita, a gente está vendo nas reportagens, mas muito movimento ontem aqui na Câmara, o ministro Mandetta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa questão política e econômica, e de saúde também, do coronavírus. Como é que a senhora acha que a Câmara vai enfrentar, está enfrentando essa situação? Bom dia. Olha, eu penso que a Câmara está fazendo o seu papel, eu acho que o Legislativo tem esse papel de buscar, junto ao Governo Federal, os recursos necessários para esse momento, um momento em que é grave, nós sabemos, o ministro Mandetta já nos disse isso, e nós temos no Presidente da Casa as providências sendo tomadas, e enquanto parlamentares, nós vamos continuar perseguindo para que o Governo Federal possa disponibilizar 50 milhões para esse primeiro momento. Mas é preciso que as pessoas também não fiquem assustadas com o que está acontecendo, porque as providências já estão sendo tomadas, seja do ponto de vista político, do qual nós estamos todos envolvidos, e seguindo as orientações da saúde, do Ministério da Saúde, e buscando da população toda a orientação necessária para que ela tenha essa precaução, de lavando as suas mãos, de procurar, e não precisa usar essa máscara, porque daqui a pouco fica todo mundo apavorado, mas essa máscara só é para ser usada pelas pessoas que já estão com essa suspeita. Essa suplementação de 5 bilhões que o Governo está pedindo, a senhora acha que o Governo vai enfrentar dificuldade aqui no Congresso para aprovar ou não? Não, não vai. Nós estamos pensando que, dividindo isso, 50 milhões para os estados onde nós temos que fazer essa prevenção, a Casa compreende, eu acho que o Governo também vai compreender, e o Ministro da Saúde compreende. Eu não sei se o Ministro Guedes vai compreender essa gravidade, porque ele tem sido muito rígido e tem impedido mesmo que as coisas avancem, ainda que o Legislativo possa ter uma vontade e ainda que o Ministro da Saúde, que é uma pessoa responsável, possa ter essa vontade. Detalhe-General Paternelli, essa sua suplementação de 5 bilhões, você acha que encontra dificuldade aqui no Congresso? Eu concordo plenamente com a Benedita, acho que não vai ter dificuldade. A preocupação da Benedita com o Ministro Paulo Guedes, também acho que ela é descartada, tendo em vista que ontem o próprio Ministro da Economia e o Ministro da Saúde estiveram juntos aqui na Câmara para poder solicitar, agilizar a liberação dos 5 bilhões e, como disse a Benedita corretamente, podemos auxiliar também os estados na prevenção do coronavírus. Vamos acompanhar ao longo do dia as medidas possíveis que possam vir para a Câmara, para o Congresso, sobre coronavírus. Ontem, aqui na Câmara, também teve discussão com uma sessão do Congresso, análise de vetos, acabou sendo derrubado na íntegra um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre ampliação do acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada. Vamos ver na reportagem. Câmara e Senado deram continuidade nesta quarta-feira à sessão que havia sido suspensa na véspera para análise de vetos presidenciais. Foi derrubado o veto total de Jair Bolsonaro à proposta que aumenta o limite de renda familiar de um quarto para meio salário mínimo para se ter acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC. O benefício é pago a idosos e portadores de deficiência física que não possam se manter ou cujas famílias não tenham recursos para mantê-los. O plenário comemorou a decisão. É a gente mostrar que acredita na pessoa com deficiência. Isso, e eu sou uma prova disso. Eu tive oportunidade. Vamos acreditar na pessoa com deficiência. Vamos dar oportunidade para ela sair da miséria. Para ela e suas famílias. A gente está falando de 45 milhões de brasileiros. Aumentar o seu limite significa sair de 60 bilhões para 120 bilhões só no BPC. Isso inviabiliza todo o orçamento. Inviabiliza, inclusive, qualquer medida impositiva. Orçamento impositivo termina tudo. Evapora tudo. Enquanto isso, o Brasil tem uma reserva de 360 bilhões de dólares. e está queimando as reservas. E está queimando as reservas. Jogando dólares no mercado financeiro para favorecer os rentistas, os que aplicam nas bolsas de valor. É claro, claro que todos nós queremos dar benefício para o BPC, benefício para as pessoas mais pobres. Mas tem esse dinheiro? É a pergunta que eu faço. Não tem. Nós queremos transformar o Brasil numa Venezuela? Não. Não é momento de abrir despesa de 20 bi enquanto está o mundo todo preocupado com a questão do coronavírus, possibilidade de fechamento de empresas, bolsas despencando. O que nós temos que discutir aqui é como nós vamos fazer para o nosso país seguir. Como não ter o BPC para os idosos e para as pessoas com deficiência? Isso é uma crueldade. Ninguém vai viver com este salário para ir para o teatro, para o cinema, não. As pessoas vão usar para comprar o seu remédio. As pessoas vão usar para comprar também a sua comida que está muito cara. Todos nós aqui gostaríamos de dar até muito mais do que isso ao pessoal do BPC, que são exatamente aqueles mais humildes. Mas com essa crise do coronavírus, com a questão da crise do petróleo, com essa herança vinda do governo do PT que destruiu o Brasil, deixou 13 milhões de desempregados e apenas 6% do orçamento na mão do presidente, nesse momento só que não é oportuno. A matéria é muito meritória, mas o momento é inoportuno. 45 senadores votaram pela derrubada do veto à proposta que modifica o BPC, quatro votos a mais do que o mínimo necessário. Já na Câmara, também se optou pela derrubada com o aval de 302 deputados, 45 a mais do que era preciso. Com o resultado, a matéria vai ser promulgada e virar lei. Os parlamentares chegaram a iniciar a votação do veto parcial ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, mas por falta de acordo, este e outros oito vetos que estavam na pauta serão votados só na próxima sessão do Congresso que ficou para terça-feira. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou a derrubada desse veto do BPC, mas diz que respeita a decisão do Congresso. Vamos ouvir. Eu acho que é uma decisão que, em vez de ajudar, eu acho que mais atrapalha do que ajuda nesse momento de crise na saúde pública, na saúde, e crise que já vai começar a afetar a economia brasileira. De fato, o impacto é grande num momento difícil, num momento que a economia brasileira já começa a dar sinais de que não vai crescer aquilo que estava projetado no início do ano. Num dia da decisão do EMC de decretar a pandemia, com as bolsas caindo muito, com um nervosismo muito grande dos atores econômicos, eu acho que foi uma sinalização, do meu ponto de vista, equivocada. É claro que todos querem melhorar o valor do BPC, do Bolsa Família, melhorar os investimentos sociais no Brasil agora. O orçamento é um orçamento só. Então, na hora que você toma a decisão de criar a despesa de um lado, você tem que entender que você pode, inclusive, estar correndo o risco de ter um espaço menor para conseguir mais recursos para o enfrentamento ao coronavírus. Então, essas questões, elas que precisam estar na reflexão do voto da decisão do plenário, que é sempre, claro, respeitada. Deputada Benedita, essa medida, nesse momento, pode ter um impacto além do que seria necessário no orçamento da União? Nós estamos tratando de vidas. E quando se trata de vidas, do Brasil e do Estado, dá essa cobertura necessária para as pessoas que necessitam. Para isso, temos o Estado e exatamente para aquelas pessoas que não recebem um salário mínimo, pessoas que estão deficientes. É para isso que o Estado está sendo colocado. Então, não vejo porquê dizer que tem um impacto. Impacto será essas pessoas morrendo, os hospitais deixando de fazer atendimento. Então, isso é que é um impacto para o país. Nós temos uma reserva de 380 bilhões em dólares deixado pelo governo Lula. Como é que pode dizer que acabou com o país, que quebrou o país? Quando, na verdade, o Guedes já queimou 40 bilhões disso. Para onde está indo esse dinheiro? Para fazer o quê? Não pode? Dessa reserva, já que ele está queimando a reserva, pode pegar essa reserva também e colocar para os benefícios, não só para o benefício de prestação continuada, já que estão congelados os investimentos. Nós vimos pela emenda 25 que esse país está parado nos investimentos sociais, não só no investimento econômico, mas investimentos sociais. E assim sendo, nós vamos ter cada vez mais pessoas miseráveis, pessoas necessitadas do Estado. Então, por conta disso, eu acho que não pode ver com uma visão só da economia. Os economistas são todos iguais. Quando eles vão fazer uma intervenção, o que eles colocam é que não tem dinheiro, que não pode, que o Estado vai falir, mas nós estamos vendo o Brasil seguindo. Se nós fizermos as coisas certinhas, como deve ser, ninguém morre de fome, ninguém morre nos hospitais e o Brasil vai crescer. É só investir no povo. Detalhe, general Peter Neire, como é que você vê a derrubada desse veto do BPC? Eu concordo, Mariana, plenamente com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. É importante nós explicarmos para as pessoas o que significa esse aumento. O BPC, ele era concedido para uma família onde a renda per capita, de como se tivesse quatro pessoas, se cada um ganhasse 250 mil reais, ele teria direito ao BPC. Esse aumento de 250 per capita foi aumentado para meio salário mínimo, em torno de 500 reais atualmente. Então, significa que toda família de quatro pessoas cuja renda seja menor que 2 mil reais, ele vai ter direito também ao BPC. Então, é para se estudar, é para se pensar e o problema, Mariana, não significa somente o BPC. Nós estamos num momento, como disse o presidente Rodrigo Maia, que estamos colocando e analisando individualmente essas atividades. Nós estamos aqui na Câmara, também muito importante, estamos estudando o aumento do Fundeb, que antes ajudava a complementação da educação nos estados e municípios, até 10% do orçamento da União. A proposta da Câmara é, muda esse limite de até 10% para, até o momento, entre mínimo 20% até 30%. Então, também impacta o orçamento. Nesse mesmo momento, nós estamos discutindo o orçamento impositivo em que vai impactar de 15 a 20 bilhões mais esse orçamento. Nesse mesmo momento, nós estamos vendo uma retração do PIB de 2,4 para em torno de 2. nesse mesmo momento, nós estamos vendo a necessidade de 5 bilhões a mais para as atividades do coronavírus. Nesse mesmo momento, nós estamos vendo um problema econômico mundial. Então, nós temos que analisar como um todo. Nós não podemos nos esquecer que, apesar de termos uma reserva cambial, nós temos aí todo um contexto de dívidas, tanto que o orçamento aprovado no ano passado, previa que o governo poderia gastar até menos 139 bilhões. Nesse ano, isso está vindo para em torno de menos 120 bilhões. Aonde é que nós vamos parar? Quer dizer, vai chegar um ponto em que nós vamos ter um problema econômico sério. e compete a nós legisladores buscarmos a melhor forma de executarmos essa atividade. É igual um pai que reconhece que tem que apoiar mais a educação dos filhos, dar melhor recurso, dar melhores condições, mas, no entanto, ele fica restrito ao orçamento. Então, é dessa maneira que eu vejo. Acho muito válido, como disse, aumentar a possibilidade dessa família que ganha menos de R$ 2 mil receber um BPC, mas acho que o somatório de tudo isso pode colocar o Brasil economicamente numa situação complexa. Bom, deputados, rapidamente falar sobre as próximas votações na Câmara. Hoje tem uma sessão extraordinária já acontecendo no plenário, na pauta, projetos aprovando a participação do Brasil em acordos internacionais. Na semana que vem tem uma previsão de sessão do Congresso, a gente viu aí alguns vetos que podem entrar. Inclusive, como o deputado general Peternelli falou, os projetos de lei do Congresso Nacional que foram aprovados ontem na Comissão Missa de Orçamento regulamentando o orçamento impositivo. Quer dizer, poderiam entrar na pauta do Congresso Nacional. E, além disso, na pauta da Câmara, por exemplo, tem medidas provisórias, entre elas, a medida provisória 898, que prevê o 13º salário para a Bolsa Família e foi estendido na Comissão Missa 13º salário também para os beneficiários do BPC, o impacto passaria de R$ 2 bilhões para R$ 7 bilhões segundo cálculos do governo. Seria também um cálculo a mais. Deputado Peternelli, um gasto a mais. Como é que você acha que a Câmara vai enfrentar esses temas na semana que vem? A Câmara está preparada para enfrentar esse tema. Para darmos continuidade do que nós estávamos falando no contexto econômico, você verifica que nós temos mais duas medidas que são importantíssimas em termos econômicos. não é somente os R$ 7, R$ 10 bilhões que isso pode gerar nesse ano. Nós temos a legislação torna esse 13º de caráter permanente. Então, isso seguirá ao longo dos anos. Então, nós temos que estar atentos e verificar como nós vamos tratar. Os PLNs que foram aprovados também entrarão impacto financeiro para o nosso país. Já foram aprovados na CMO e agora virão a plenário. É sempre uma dúvida como vamos reagir e sempre a análise é comum todo desses procedimentos. No que se refere aos vetos, temos aí um trabalho muito grande em termos de Congresso. O Congresso muitas vezes tem a prioridade, dificulta que projetos importantes sejam analisados pela Câmara dos Deputados. Vejo que nós temos muito trabalho e fica aí uma oportunidade da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional intensificar os seus trabalhos para corresponder às expectativas do povo brasileiro. Deputada Benedita, a sua expectativa para a semana que vem é a possibilidade de votações no Congresso e no plenário da Câmara? Olha, a minha expectativa passa pelo fato de que nós temos sido impedidos de fazer grandes debates porque as medidas provisórias colocadas aqui pelo governo federal, é importante dizer isso, ela tem nos impedido de fazer um grande debate na medida em que não tem uma reforma tributária da qual nós possamos dar ao próprio governo e ao povo brasileiro as condições necessárias. o cumprimento da Constituição nós falamos muito sobre isso porque precisa cumprir a Constituição porque ela manda cobrar os sonegadores fazer a taxação das grandes fortunas e essas iniciativas não estão sendo tomadas e é evidente que a expectativa que se tem é de fazer uma votação que será do ponto de vista muito conflitante eu acredito já que a maioria de nós da oposição não concordamos com a forma como estamos votando essas questões que são de ordem financeira orçamentária. Ok, deputada Benedita, deputado general Peter Henley, obrigado pela entrevista voltar com a Jacine.